E aí galera beleza estou aqui novamente para fazer um tutorial de como instalar o mod Fórmula Trunk Retro para o jogo Game Stockar Xtreme 2013 e esse mod foi feito pelo Felipe Sampaio lá do site da V-Racer Também vou falar aí do novo, no caso da nova cara aí do site da Log Hold né, com o nome agora para Log Game Devido a ser postado de agora em diante, diversos jogos né, a gente também colocou aí abaixo da capa Os vídeos principais dos nossos parceiros do Youtube Que também conta a quantidade de visualizações Por enquanto tem poucas visualizações porque o site atualizado foi ao ar ontem na parte da tarde Entre a parte da tarde e a parte da noite Beleza? Então vamos seguir aqui com o tutorial Você vai entrar aí no site Na descrição desse vídeo aí tem o endereço da Log Hold.com.br Logo aqui na página inicial né, no caso Você vai clicar aí no botão Leia Mais Ele vai carregar aí a postagem do mod e mostrar o link aí No caso eu não coloquei descrição porque eu coloquei o link aí do site da V-Racer né Vai direto para lá, você clica no link Você é redirecionado lá para a postagem lá no site da V-Racer Né, aí tem o mod né, no caso Tem a descrição do mod Ele tá destacando aqui Lembrar o pessoal que esse mod é para o Game Stoker X-Preme 2013 Então, se você tentar instalar esse mod lá no Formula Truck 2013 Não vai funcionar Aí tem logo abaixo a descrição dos caminhões né, quais caminhões tem aí no mod Né, tem a equipe de criação né, que trabalhou no mod No caso o Felipe Sampaio aí com a parte de modelagem física e montagem do mod Tem o Jonathan Seibel com a parte das pinturas Que é o Jonathan Pinta né, no caso pessoal se quiser aí né, uma pintura aí do caminhão e tal Pode procurar ele aí com a propaganda aí no site da V-Racer Também tem aí o Fernando Reis Que fez a parte dos sons, acredito que os roncos dos caminhões também O Plinio Rego, que fez alguns vídeos aí na divulgação para a galera né, enquanto o mod estava sendo montado É, os pilotos de teste aí, tem a galera né, da equipe aí, do pessoal da V-Racer E aqui embaixo tem o link do download do mod E logo abaixo do download do mod, tem essas templates O que são as templates? As templates são a guia do caminhão, onde você vai poder fazer a pintura do jeito que você quiser aí no caminhão Beleza? Então, vamos lá, vou clicar aqui no link do mod Ele vai redirecionar aí para o site do Mega, onde você vai fazer o download Ele tem diversas formas de fazer o download Você pode importar aí para dentro da sua conta aí no Mega Você pode baixar ele com o Mega Sync né Tem o aplicativo que instala aí no seu navegador de internet né O navegador de internet é o programa que você acessa as páginas da internet né Embaixo tem baixar pelo navegador No meu caso, eu não tenho esse aplicativo do Mega Eu baixo pelo navegador mesmo Então, eu vou clicar aqui, o mod tem 219.4 Mega né Eu não vou finalizar aqui o download e tal Porque eu já baixei, eu já vou abrir direto da minha pasta aqui no computador Onde o mod está Esse mod aí, ele é um executável O que é um mod executável? O mod executável, ele facilita a instalação né Em vez de você ficar procurando, ah qual pasta que eu coloco, as pastas do mod Aonde que eu ponho um arquivo, se eu devo colocar dessa pasta ou não O mod executável, ele já instala automaticamente para você Lembrando que esse mod executável é um mod confiável Não tem vírus, eu já testei, eu já instalei aqui no meu computador né No meu jogo né Você não vai ter problema com isso Tá, que é confiável mesmo Tá livre de vírus esse mod aí Beleza Eu vou abrir aqui o arquivo Então estou abrindo aqui né Vai demorar um pouquinho Porque o mod é um pouco, entre aspas, pesado Mas tudo bem É isso mesmo Porque ele lê todas as informações Para poder instalar lá na pasta do jogo Então tem aí ó O mod, no caso a instalação do mod Bem-vindo ao assistente de instalação do mod Formula Truck Retro Eu vou clicar aqui no botão próximo Depois próximo novamente Aqui ele está te perguntando Está te pedindo aqui ó Selecione a pasta raiz Onde seu jogo está instalado Você vai clicar nesse botão aqui Que tem três pontinhos aí Um na frente do outro Depois vai lá na pasta Lá no seu computador No meu caso O meu O meu jogo foi comprado direto Lá com a Razer E eu tenho a pasta dele aqui ó Na unidade C Eu escolho essa pasta E clico ok para instalar Agora para o pessoal que usa O O mod Aliás O jogo foi comprado pelo Steam Clica lá em arquivos de programas O x86 O x86 Aí vai rolando Procura aqui a pasta Steam Depois vai lá na pasta Steam Apps Na pasta Common E aqui dentro No caso como eu não tenho o jogo comprado no Steam Ele está só mostrando os jogos Que eu tenho comprado no Steam Que estão instalados Então você vai selecionar A pasta onde está o mod aqui dentro Tá No caso Gamestock Car Eu vou voltar lá na minha pasta E vou fazer a instalação lá Você vai ver que é simples É rápido E sem complicações aí Da forma que Foi preparado o mod A instalação aí Pelo Felipe Sampaio Beleza Então clicou no mod Aliás na pasta aqui do jogo Clicou em ok Ele vai te mostrar No meu caso C2. Barra Gamestock Car Extreme 2013 Server O porquê que o meu é server Porque eu rodo o servidor Do jogo aqui Para a galera da Log A gente se divertir aí Diariamente Jogando esse Fazendo alguns campeonatos E tal Beleza Aí eu clico aí No botão próximo E depois clico no botão iniciar Então ele está fazendo A instalação É rápido Já está Pegando Ou explicar assim Grosseiramente O arquivo executado E jogando os arquivos Dentro da pasta Lá do Do Game Stock Car Onde está instalado O seu jogo A instalação é rápida Pelo menos No meu computador Não sei No pessoal aí No computador mais fraco Deve demorar um pouco Um pouco mais Beleza Aí depois você clica No próximo E depois clica No botão sair Beleza Então ele já está instalado Só você abrir o jogo E escolher a categoria Lá dos caminhões E jogar aí E se divertir Para finalizar o vídeo Aqui Eu vou mostrar aí Dentro do site Novamente Lá da Log Um parceiro nosso Aqui Que faz as nossas skins Aí eu vou procurar Aqui Que faz a skin Dos caminhões Aqui da Log No caso É o Auto Skin Que é o Eric Saraiva O cara A frag é demais Mesmo aí O cara é Pro Na criação De skins Para jogos Diversos No caso Quando O jogo O mod Lá O que seja Usa A extensão .dds Que é o padrão Eu Tenho esse banner Quando você clicar Ele vai ser redirecionado Direto Lá Para a página Dele No facebook Então Aqui está A page Do Auto Skin Clica aí Vamos dar a força Para o camarada No caso Curtindo a página E divulgando Para a galera Falou Então é isso aí Valeu Obrigado Até o próximo Tutorial Tá galera Beleza Valeu Estou indo nessa Foi Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri